A saudade bateu, doeu, a saudade bateu, valeu! O amor é como um passarinho, gosta de voltar ao velho ninho, coração que ama não se cansa, guarda na saudade a esperança. A saudade bateu, doeu, a saudade bateu, valeu! O amor é como um passarinho, gosta de voltar ao velho ninho, coração que ama não se cansa, guarda na saudade a esperança. A saudade bateu, doeu, a saudade bateu, valeu! Ai, ai, doeu, a saudade bateu, doeu, a saudade bateu, valeu! A saudade bateu, doeu, a saudade bateu... A saudade bateu, doeu, a saudade bateu, valeu! A saudade bateu, doeu, a saudade bateu, valeu! A saudade bateu, doeu, a sra! Tu não voltarás, que importa se meu coração... Nada restará, nada restará. Resta agora, no entanto, a voz, levadas ao vento, lembranças do pranto, E a noite tu terás, esta noite não, tu não voltarás, Que importa se meu coração, nada restará, nada restará. É bom dançar, só quando tu danças comigo, É bom dançar, melhor ainda em teus corações, É bom dançar, sempre no mesmo compasso, Sim, eu creio que nossa melhor amiga é a esterreofonia, É bom pensar, que é a mesma canção, Nossas ideias, vagueiriam no mesmo tom, É bom se amar, sentindo a mesma emoção, Corações reunidos, vibram mais com a esterreofonia, Sim, eu creio que a terra e a alfonia, seu esterreofonia, É bom dançar, 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 Sim, eu creio que nossa melhor amiga é a estereofonia Sim, eu creio que a terra e a fonia são estereofonia São estereofonia São estereofonia Sim, eu creio que a terra e a fonia são estereofonia Não sei se a vida Não vale nada Não sei se sou eu mesma que não presto Só sei que te desejo e te recuso Só sei que te amo E te detesto Porém se um dia Na poeira do caminho Não puderes continuar até o fim Eu que estarei Onde teus passos terminarem Guardando o teu lugar Vem junto a mim Vem junto a mim Vem junto a mim Porém se um dia Na poeira do caminho Não puderes continuar até o fim Não puderes continuar até o fim Eu que estarei Onde teus passos terminarem Vem guardando o teu lugar Vem junto a mim Vem arkadaş Vem junto a mim Vem junto a mim Vem junto a mim Vem junto a mim Oi, belo Pelo O nosso amor, belo demais, e sabes bem, porque o destino, nossas vidas separou, foi grande o nosso amor, grande demais, para nós dois, e o carinho que nos uniu, não terminou. Amar como eu te amei, ninguém jamais te amará, somente eu te amarei, sem te esquecer. Momentos de ternura, doces momentos, as minhas noites de amargura, e de desejo de te rever, de te rever. Um dia esta tristeza terminará, porque a chama do nosso amor, sempre existiu, existirá. Então, então nós dois sozinhos, esqueceremos o que passou, e viveremos sempre juntinhos, com nosso amor, só tu e eu. Música Meu samba novo vai contar, Música 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 Nossos olhos se olharem, nossos lábios se quererem, Nossas mãos se abraçando assim, assim, assim. Vê as tristezas se perderem, e é melhor se não pensarmos, É melhor acontecer assim, assim, assim. Se é o amor que quer nascer, se sonharmos vamos ver, Se é beleza e não há dor, o que virá do nosso amor? Se entendermos tudo enfim, é melhor deixar então, Nossos corações se amarem, nossos lábios se fecharem, Que a felicidade então virá assim, assim. Se é o amor que quer nascer, Se sonharmos vamos ver, se é beleza e não há dor, O que virá do nosso amor? Se entendermos tudo enfim, é melhor deixar então, Nossos corações se amarem, nossos lábios se fecharem, Que a felicidade então virá assim, assim. É a pura querer-te bem, sou irmão da desventura, Tinhas razão minha mãe, é loucura, É loucura, adorar-te, estar sedenta de ternura, Sem mesmo poder beijar-te, Chorai, chorai, Guitarras da minha terra, O vosso pranto encerra, Minha vida amargurada, E se é loucura, Amar-te desta maneira, Quer eu queira, Quer não queira, Não posso amar-te calada, Tenho de ser sempre tua, Tenho de subir e descer, Os negraus que Deus me deu, Oh, adorada, Serei louca, Mas a loucura é bem pouca, Para o que tenho passado, Chorai, chorai, Guitarras da minha terra, O vosso pranto encerra, Minha vida amargurada, E se é loucura, Amar-te desta maneira, Quer eu queira, Quer não queira, Não posso amar-te calada, Quero eu queira, Quero não queira, Não posso amar-te calada, Meu bem, Éramos dois, E hoje sou, Somente eu, Não faz sentido, Eu ter vivido, Entre os teus braços, Por toda a vida, E agora tenho, Que aprender, A ser o sol, Não há mais tempo, Não há mais tempo, Para novamente, Recomeçar, Gastei a vida, Na tentativa, De te agradar, Só posso dar, A outro amor, Que eu encontrar, Esta tristeza, Esta saudade, Esta saudade, Esta saudade, De nosso amor, A chate de não, A chate de não, A chate de não, Aqui, A chate de não, Ou não, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL